Quem nesse mundo não amou e não foi amado Quem nesta vida nunca teve uma paixão Quem não conhece as dores e uma saudade Vai conhecer nos versos desta canção Eu sou aquele que alegrou tantas plateias Já tinha um nome e uma boa posição Hoje, porém, eu não passo de um trapo humano Sem ter dinheiro, sem moral e sem razão Hoje, porém, eu não passo de um trapo humano Sem ter dinheiro, sem moral e sem razão Uma mulher foi a culpa da desgraça Que se abateu sobre mim, sobre o meu ser Porque havia entre nós um juramento De nunca, nunca nos deixar até morrer Não é preciso dizer que ela foi embora E sem ao menos me dizer pra onde ia Abandonado, eu entreguei-me pra bebida Sem perceber que eu descia dia a dia Abandonado, eu entreguei-me pra bebida Sem perceber que eu descia dia a dia Todas as portas que eu entrava se fecharam Como se eu fosse um bandido Como se eu fosse um bandido ou um ladrão De nada vale o dinheiro ou um bom nome Sem o carinho da mulher que me deixou De nada vale o dinheiro ou um bom nome Sem o carinho da mulher que me deixou Sem o carinho da mulher que me deixou